5 pessoas morreram e outras 61 ficaram feridas num acidente ocorrido ontem em Tete. 7 crianças morreram na manhã de hoje na sequência do desabamento de uma escola no Quênia. Ferroviário de Lixinga garantiu a presença no Moçambola 2020 depois de golear o Sporting de Nampula por 4 a 0. Muito boa noite. Este é o Jornal. 5 pessoas morreram e outras 67 encontraram ferimentos num acidente ocorrido ontem em Songo, em Província de Tete, das vítimas constam militantes da Ferlimo que regressavam da campanha eleitoral do candidato presidencial. Filipe Inhozzi. O acidente do tipo despiste e capotamento ocorrido no Monte Maloera, no Songo, em Tete, fez 4 mortos no local e 1 a caminho do hospital, totalizando assim 5 óbitos, segundo confirmou a STV, Carla Mouce, diretora provincial da saúde. Estão 61 vítimas, 5 óbitos, 4 no local e 1 a caminho de Tete. A polícia a nível provincial aponta como uma das principais causas do acidente de viação problemas mecânicos no caminhão que transportava os militantes da Ferlimo. Refere ainda à corporação que o motorista do veículo não sofreu ferimentos graves. Importa dizer que este é o segundo acidente mortal em 23 dias de campanha envolvendo militantes do partido Ferlimo. O primeiro ocorreu na cidade de Nampula, no estádio, 25 de junho, onde decorria um comício tendo perdido a vida 10 pessoas. Ainda ontem, a Ferlimo pronunciou-se sobre o acidente e disse que solidariza-se com as vítimas. O partido garante apoio às vítimas. Com este triste acontecimento, o partido Ferlimo e Tete perde militantes que deixam um vazio não só para os familiares enlutados, mas também para a própria Ferlimo, tendo em conta a sua participação ativa nas várias frentes de desenvolvimento do país. Por estas fernas irreparáveis, em nome dos membros e simpatizantes da Ferlimo, apresentamos aos familiares enlutados as nossas mais sentidas condolências. O gabinete provincial de pressão de eleições solidariza-se com os camaradas que contraíram ferimentos e deseja rápidas melhoras, breve regresso ao convívio familiar e ao seu trabalho do dia a dia. Ainda hoje, Filipe News disse ser com o sentimento de dor que a Ferlimo tomou conhecimento do acidente que fez cinco vítimas mortais. Uma das viaturas que levava parte dos nossos simpatizantes, militantes e camaradas, teve acidente. E perdemos camaradas lá. E sei dizer que alguns estão debaixo aqui no hospital provincial. E em homenagem a essas pessoas todas, nossos camaradas, eu quero pedir para observarmos um minuto de silêncio. Observemos. Obrigado. Foi acidente, mas o partido organizou-se, esteve com a família e com as famílias, incluindo, temos estado a dar todo o apoio possível para o conforto. E a nosso nível, a nível já do nosso partido, uma das formas de melhor vingar esta perca prematura é nós fazermos aquilo que eles queriam fazer e fazermos da melhor forma. Já como o Presidente da República, Filipe News inaugurou hoje um monumento em homenagem às mais de 3 mil vítimas do massacre de Inhaminga, no distrito de Chiringoma, em Sofala. Na ocasião, Filipe News pediu aos moçambicanos para perdoar o regime colonial português, autor dos massacres. O Presidente da República, Filipe News, inaugurou nesta segunda-feira um monumento em memória aos mártires de Inhaminga, localizado no distrito de Chiringoma, província de Sofala. Foi nesta área onde, entre finais de 1973 até meados de 1974, as forças do regime colonial português protagonizaram um dos maiores e últimos massacres na história do país contra a população civil, entre elas mulheres e crianças. Dados oficiais indicam que mais de 3 mil pessoas foram torturadas e mortas. Algumas das vítimas foram enterradas vivas em três valas comuns. Esta é a máquina que era usada para sepultar as vítimas. O massacre tinha como objetivo travar o avanço da luta de libertação nacional em frente de Manica Sofala. Na cerimônia de inauguração deste monumento, estavam alguns sobreviventes que viram seus parentes a serem executadas naqueles anos. Muita gente conhecida que nós perdemos aqui. Hoje estou aqui, estou a sentir. Meu corpo está arrupeado por eu estar nesse lugar. Gostei, o presidente veio aqui para vir fazer a inauguração. Aqui perdemos muita... não tenho força a falar. 45 anos depois de voltar para este local, ser inaugurado pelo chefe do Estado em reconhecimento dos compatriotas que morreram, que sentimento isso lhe traz? Claro, é uma honra, uma honra mesmo que o governo pensou e reconheceu de que tombaram aqui pessoas. Importa referir que antes da execução, as pessoas eram detidas nesta cadeia subterrânea que tinha capacidade para 60 pessoas. Entretanto, chegavam a ficar encarceradas neste local cerca de 200 pessoas, de acordo com Santos Bernardo, um dos sobreviventes do massacre. Outras pessoas moriam mesmo aí dentro e saiam mesmo já mortas para a Vala Comum e o outro já ia vivo, amarrado lenço na cara, metendo o carro e ia lá na Vala Comum. Depois de inaugurar o monumento e ouvir como as pessoas eram aprisionadas e levadas a este local para execução, Felipe Nunes seguiu para o campo do ferroviário local, onde foram apresentadas diversas peças teatrais representando os massacres em Naminga e depois o chefe do Estado dirigiu seus presentes e pediu aos mesmos para perdoarem os autores dos massacres. Muitos de nós precisamos de tempo para lidar com a dor e a perda. Isso faz-nos mostrar as mais variadas razões para adiarmos o perdão. Muitas vezes esperamos que aquele que nos ofendeu se arrependa para depois o perdoarmos. Sucede que essa demora em perdoar priva-nos de usufruirmos a paz e a felicidade que poderíamos gozar. Revevermos mágoas faz-nos reduzir o espaço da nossa paz espiritual. Perdoar aqueles que nos causaram dor e tristeza é um caminho para desfrutar o sossego e a tranquilidade para connosco mesmo. Este monumento não apaga a dor dos nossos antes queridos e das suas famílias, mas herde-se para nos incentivar a libertarmos e fazer melhor uso da energia que consumiríamos ao guardar rancor, ressentimentos e maldades. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos vai canalizar gás natural para 400 famílias na cidade de Maputo. Hoje a NH assinou um acordo com o BCI para a venda eletrônica das recargas para os contadores. Vai ser a primeira vez que residentes da cidade de Maputo têm gás natural canalizado nas suas residências. Nesta fase apenas 400 famílias serão abrangidas, sendo que já foram montadas as estruturas e a implementação é para já. Tivemos um primeiro desenvolvimento que é o que chamamos de fase piloto, que era essencialmente para testarmos as tecnologias que serão implementadas em Maputo. Como devem saber, os contadores instalados nas residências têm que estar em contato com o nosso sistema de venda instalado na NH. Portanto, há um conjunto de elementos do ponto de vista da tecnologia que eram precisos ser ensaiados, já foram ensaiados e estamos seguros de que nos próximos dias o gás poderá começar a fluir na casa das famílias. Nesta fase preliminar, nós investimos cerca de 17 milhões de meticais. Nós temos agora assegurados outros investimentos para a fase subsequente, que estamos agora na fase dos estudos e que vamos começar a implementar a fase subsequente logo em janeiro de 2020. Esta segunda-feira, a NH assinou um acordo com o Banco Comercial de Investimentos para garantir que os usuários possam comprar as recargas pré-pagas eletronicamente. Depois da venda da recarga, o cliente vai receber um SMS com a recarga e o valor da recarga vai ter que ir ao computador em casa e fazer digitar a recarga em si. São todos ligados a SIM, SIM, BCI e outros bancos. A NH garante que o gás natural canalizado poderá ser relativamente mais barato e bem mais seguro. Aliás, um projeto similar em Imban está a funcionar há mais de 25 anos. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos diz que há três credores disponíveis para financiar a sua participação no projeto de gás da Área 1 da Bacia do Rovuma. Neste momento, a NH diz estar a analisar a proposta mais favorável. Falhou a data prevista não por escassez, mas por excesso de credores disponíveis a dar os 2 mil milhões de dólares necessários para que a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos garante a sua participação no projeto de gás da Área 1 da Bacia do Rovuma. Era suposto que o pacote de financiamento estivesse fechado até 15 de setembro, mas o diretor comercial da NH diz que a empresa está a analisar as três propostas para ver qual delas é mais vantajosa. E mais, segundo o Titus Nia Bomba, os prazos ainda não foram ultrapassados. É um processo que tem um início e tem um fim. E enquanto estivermos em curso do ponto de vista de mobilização de financiamento, assumimos que estamos dentro dos cronogramas previstos para a mobilização de financiamento para investimento em projetos da LNG e que brevemente poderemos nos pronunciar sobre o assunto. Recorde-se que na recente visita que o Presidente da República efetou à Rússia, o Gazprom Bank manifestou interesse em financiar a participação da NH neste negócio. A NH é titular de 15% do consórcio que explora a área 1 da Bacia do Rovuma. Moçambique poderá gastar anualmente 14% do seu produto interno bruto para fazer face às mudanças climáticas. A conclusão é da direção da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal da Universidade Eduardo Montelhan e é baseada em dados do Banco Mundial. Entre ameaças de cheias, secas e ciclones, 70% da população moçambicana ainda tem na agricultura sua fonte de alimentação e renda. As mudanças climáticas têm afetado bastante a dinâmica do setor agrário, pois estas contribuem de forma profunda para a baixa produtividade. Através da alteração do padrão da precipitação e temperaturas, num país cujo sistema agrário é altamente dependente de chuvas. E é preciso muito investimento para fazer face às mudanças climáticas que afetam negativamente a produção agrícola, agravando a situação da fome. Até uns anos atrás, entre 1% a 5% do nosso PIB era comido anualmente, permite uma expressão de comer, mas perdia-se por causa das mudanças climáticas, os desastres associados a mudanças climáticas. Mas esse valor poderá passar do mínimo de 5%, que agora é o mínimo, que aqui é o máximo agora, o nosso máximo agora poderá passar a ser o mínimo, e está-se a calcular que o máximo poderá ser até 14%. Significa, se o nosso PIB agora é cerca de 15 bilhões, 10% significaria mais ou menos cerca de 150 milhões, mas 14% é um pouco mais que vão se perder, ou temos que gastar extra para a reposição de infraestruturas e todos os setores. Entretanto, a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade defende a distribuição de sementes melhoradas para que haja maior produção agrícola, mesmo diante de eventos extremos da natureza. O maior, aqui vamos discutir sobre sementes, para terem maior acesso a sementes, para terem maior acesso aos perímetros irrigados, para terem acesso para poderem focalizar nas principais cadeias de valor, que de fato não vão ser muito afetadas pelas mudanças climáticas e portanto podem ter maior produção e produtividade para um maior rendimento para elas, para suas famílias, mas também para a comercialização. Esses pronunciamentos foram feitos no âmbito do seminário de diálogo sobre o desenvolvimento agrário e mudanças climáticas em Moçambique, que decorrem Maputo e têm a duração de três dias. Já foi identificado o corpo da mulher achado na célula 4 do bairro do Jardim, na cidade de Maputo. Os familiares dizem-se chocados com o que aconteceu. O corpo da mulher, com sinais de ter sido violada e depois assassinada, não tinha sido identificado até este domingo e ninguém fazia ideia de quem se tratava. Mas a notícia se espalhou rapidamente e chegou a esta família, que ficou chocada por se tratar de uma dos seus membros. Foi por volta das duas e trinta, duas e quarenta e cinco. O objetivo era de ir recolher latas numa baraca ali, que era para a postura e venda. Isso fazia com certa normalidade e naquele dia fatídico também, não fugiu a regra, foi lá. Depois o que não se sabe é que presume-se que tenha sido controlada por talvez pessoas que estivessem na baraca ou que estivessem nas proximidades e quando saiu nunca mais voltou. Em agonia, os familiares clamam que a justiça seja feita. Eles acreditam que os autores deste crime vivem a redores do bairro do Jardim, onde tudo aconteceu. A polícia diz que o corpo da afinada apresentava sinais de abuso sexual e diz estar a investigar o caso. Nós tivemos o registro desta ocorrência, tratou-se de facto de um corpo sem vida, que foi portanto reportado à nossa subunidade, daí que quando se alocou a uma equipa de investigação foi-se perceber que este corpo apresentava alguns sinais, escoriações, alguns sinais de agressão e uma provável violação. Mas a partir da tomada de conhecimento estão a se desenvolver medidas no sentido de esclarecer este caso e trazer uma resposta de facto a quem precisa dar uma satisfação em relação a este tipo de legal de crime. Já se conhece a identidade da afinada, Valentina Banzi, de 52 anos de idade, saiu e nunca mais voltou. Agora a grande questão é, quem são os autores deste macabro crime? Gaspar Cherinda, Romeu Carlos, STV. Dois indivíduos estão detidos em Maputo, indiciados de roubo de seis baterias de câmeras de vigilância pública instaladas ao longo da estrada circular. É a segunda vez que estes dois jovens roubam baterias das câmeras de vigilância instaladas aqui na estrada circular de Maputo. A primeira vez roubaram três baterias na zona de Zimpeto. Desta vez vieram até a zona da Costa do Sol, precisamente nesta câmera de vigilância, removeram o pavê, como é possível ver, está diferente do resto do conjunto. Depois de removido o pavê, pegaram na pá, escavaram e conseguiram tirar de uma só vez mais três baterias que seriam vendidas cada uma a mil meticais, isto na província de Inhambane. Os suspeitos estão aqui, eles confessam o crime. Estas baterias queremos vender e queremos levar esse produto para em casa, depois em casa transferir para Inhambane. A pessoa que compra está em Inhambane. O sobrinho tem apenas 17 anos de idade. Diz que o seu tio o chamou para trabalhar, sem, no entanto, dizer qual era o serviço. Afinal, tratava-se de roubo. Ele que veio na minha casa para me chamar. Azer tem um trabalho aqui no Zimpeto, no primeiro dia. A polícia conta que encontrou a dupla com as baterias que roubaram desta câmera numa mochila na madrugada da sexta-feira. Pode-se aventar a hipótese deste material de ser material de forma geral, muito caro, e esses indivíduos foram subtraindo para comercializar no valor que corresponde a mais ou menos 3 mil meticais. Daí que a nossa responsabilidade como polícia e garantia da ordem de segurança pública e velar também pela proteção de todos os objetos que vão sendo alocados à nossa cidade foram, de facto, trazidos sob custódia para a sua responsabilização criminal. No local do crime, eles não souberam explicar como é que chegaram à conclusão que, associada às câmeras, existiam baterias enterradas no solo, cobertas por pavês. Organizações da sociedade civil entendem que o governo deve aumentar os investimentos na educação, saúde, acesso à informação e a divulgação da lei para acabar com uniões prematuras em Moçambique. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Moçambique tem uma das taxas mais elevadas de casamentos prematuras do mundo, afetando uma em cada duas raparigas e tem a segunda maior taxa na subregião da África Oriental e Austral. Cerca de 48% das mulheres em Moçambique, com idades entre os 20 e os 24 anos, já estiveram numa união antes dos 18 anos e 14% antes dos 15 anos. Preocupado com o fenômeno, a coligação para a eliminação das uniões prematuras SACAP, um grupo composto por várias organizações da sociedade civil, defendeu nesta segunda-feira aumento dos investimentos nas áreas da saúde e educação para acabar com este fenômeno. A gente tem que investir muito na educação, no acesso à informação, todos nós somos o resultado daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós experimentamos ou experienciamos, em darmos sem dúvida a educação e geralmente nós da sociedade civil desempenhamos esta missão através de ações de sensibilização, sessões de empoderamento de raparigas, não só de raparigas, mas também precisamos trabalhar com os rapazes para que a gente comece a desafiar as masculinidades, portanto, que levam, quando predomina, uma associação basicamente patriarcal. A sociedade civil entende que a lei recentemente aprovada pela Assembleia da República não pode ser vista como o fim da luta contra o fenômeno. O país não vai à frente só com a legislação. Para nós, a legislação é o primeiro momento. A seguir, temos a questão da divulgação desta lei, portanto, esta lei precisa ser amplamente divulgada e conhecida pelos moçambicanos e depois ela tem que ser implementada. Portanto, diferentes instituições, diferentes comunidades devem conhecer esta lei e aplicá-la. Temos que assegurar, como foi mencionado, que a rapariga e o rapaz, que é a camada jovem, tem acesso à educação, tem acesso à saúde. Ao nível do governo, é preciso que os investimentos que são feitos ao nível da saúde e ao nível da educação aumentem para que, de facto, a estrutura da população moçambicana, que é essencialmente juvenil, traga desenvolvimento para o país. As desinformações foram avançadas durante a tomada de posse dos novos dirigentes do Secretariado da Comunicação para a eliminação das úniões prematuras. O Jornal saiu a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Estamos de volta ao Jornal e com os ecos do 24º dia da campanha eleitoral. O candidato da Ferliu terminou o geopérico pela província de Tete, orientando um concorrido do Comíncio Popular na capital provincial, onde prometeu a proteção dos produtos moçambicanos e busca de mercado para os mesmos no estrangeiro. Apesar do luto causado pelo acidente de Songo, Tete recebeu o candado a Ferlimo em euforia. O estado desportivo foi pequeno para a quantidade de pessoas que foram ouvir as promessas eleitorais de Filipe Inunce. Na ocasião, resumiu as mensagens que difundiu nos outros sete comícios, que orientou nos distritos que escalou nos últimos três dias. Vamos incentivar o setor privado para poder criar postos de trabalho. Vamos industrializar o país. Vamos mobilizar os investimentos. Mas vamos apoiar a agricultura para podermos ter também o trabalho, até incluindo emprego. O governo que vamos criar há de ser um governo orientado para o trabalho. Isso vai se ver. Nos primeiros sete dias, vamos apresentar o nosso projeto nesse sentido. E uma vez que quer aumento de produção, promete ainda uma política de proteção ao que se vai produzir no país. Nós iremos proteger o produto, a produção nacional no próximo ciclo. Já começamos. Só que a proteção tem que significar primeiro aumento de produção. Ou não é? Não posso dizer não entra açúcar enquanto não há açúcar. Não posso dizer não entra ovos enquanto não há ovos. Mas também o seu governo vai se dedicar na conquista de mais mercados ao nível internacional por aumentar a exportação de produtos nacionais. Nós estamos a mobilizar mais compradores de produtos moçambicanos. Andamos a lutar por causa de fijão bueiro. Cada um quer cota, quer cota. Porque vendíamos só na Índia. Agora, já não. Há mais compradores para fijão bueiro, na mesma quantidade. Vamos aumentar a produção. Há para gergelim, há para tabaco, existe para açúcar. E vamos andando assim, incluindo. Nós temos que produzir arroz e não importar arroz. E deixou uma dica aos potenciais eleitores de TED para confrontar seus adversários políticos. Quando vieram dizer, vamos aumentar o salário. Diga sim, mas explica lá onde vai buscar o dinheiro. Ele vai demorar, vai demorar de orar. Não, porque os outros roubam, os outros roubam. É a resposta dele. Uma pessoa que está limitada, que não tem ideia. Há de falar, rouba, rouba. Você diz, não é isso. O dinheiro há de vir de? Passa, passa, passa. Esses países que estão altamente desenvolvidos, é com trabalho. Não é com murmuro, com discussão, com guerras. Até aqui, vizinhos aqui, ninguém luta. Neste comício, apresentou mais uma vez, Domingos Viola, o cabeça de lista da Frelimo, que concora ao cargo de governador de TED. Só ver, só. Não tem cara louca do governador esse? É. Não ele merece governador esse? Um jovem também sorria, não é? É. É marca da Frelimo. E para que essas coisas que já fazemos, nós da Frelimo, aqui na província de TED, nós precisamos de alguma coisa no dia 15 de outubro. O segredo de como se fica governador de TED? O segredo para ser governador de TED é trabalhar muito até perder sangue e amare a sua população, amare a Frelimo. Frelimo, oi! Frelimo, oi! E o Felipe Nunes terminou assim um péril pelo pela província de TED e com este comício na cidade com o mesmo nome. A partir de amanhã e depois, o Felipe Nunes interrompe a campanha eleitoral para atender a agenda do Estado, concretamente o Conselho de Ministros e a cerimônia do Dia das Forças Armadas. Toma a campanha eleitoral daqui a dois dias na província de Manica. Francisco Mandilhati, Pedro Uamba, Pres.TV. O Sufo Momado diz que caso seja eleito o presidente, pode recuperar a imagem de Moçambique em matéria de transparência e boa governação. O candidato presidencial da Renamo trabalhou em Metangula e disse que está na hora dos moçambicanos deixarem de serem empobrecidos. No distrito que faz fronteira com o Lago Niaça, o candidato presidencial da Renamo foi recebido pelos militantes e simpatizantes do partido, fazendo uma passeata de cerca de uma hora, namorando os eleitores e apelando-os a confiarem em si os seus votos daqui a 21 dias. A passeata pelas ruas e afinidas da vila distrital terminou com este comício popular. Na sua mensagem, o Sufo Momado lamentou a forma como Moçambique é visto internacionalmente devido às dívidas ocultas, afirmando ter capacidades para que, caso seja eleito, a boa imagem do país perante os parceiros seja recuperada. Perderam confiança através do comportamento dos nossos irmãos da Perlimo. Moçambique hoje é considerado como um país dos corruptos. Nós queremos enverter essa situação. Queremos Moçambique que tenha um bom nome que tinha antes. Momado diz que os habitantes de Lago não são pobres, mas sim empobrecidos. Por isso fala dos seus projetos para este distrito. Hoje estamos a reparar ali. Não tem nenhum parco. Nós vamos criar emprego para vocês. Nós queremos o peixe de Lago Niasa. Servir do nosso prado para alimentar o nosso povo e exportar para outros países. Caso de Malau, Tanzania. Revela que sabe que há recolha de inúmeros de cartões de eleitores e deixa uma recomendação. Ninguém pode ser enganado a entregar o seu cartão de eleitores a um secretário, a um chefe da Perlimo. Estamos juntos? Vocês não conhecem esses que levaram os vossos cartões? Então, informe o delegado de Estridal. O delegado de Estridal vai fazer chegar ao delegado provincial. Está aqui. Terminei. O delegado de Estridal vai fazer chegar ao delegado provincial. Depois de Lhasa, o candidato presidencial da Arnambu vai escalar a província de Teti. E é desta forma que o Suf Momado termina o seu périmpo aqui pela província de Lhasa. Depois de escalar seis províncias para pedir votos aos cerca de 677 mil eleitores que estão registrados neste círculo eleitoral. Pediu voto para si como candidato presidencial. Pediu voto para o governador provincial. E pediu voto para os mandatos para a Assembleia da República. Treze mandatos que existem aqui na província de Lhasa. Imagens de Isaklan da Penhutiwa. Lhasa, SV. Enquanto isso, David Simango continua no distrito de Angónia, província de Teti e hoje escalou várias comunidades. Vamos à província de Manica, onde os distritos de Gondola, Mussuriz e Vanduzi foram à preferência, respectivamente, dos partidos Ferlimo, Renamo e MDM no processo de caça ao voto que registrou esta segunda-feira, o vigésimo quarto dia. A cabeça de lista da Ferlimo e Maria, Francisca Domingos Tomás, esteve no distrito de Gondola, concretamente na localidade de Muda-Acerração, onde num comício por ela orientado, o qual foi antecedido de uma passeata, pediu votos para o partido de Baduca e Massaroca, e seu candidato presidencial, Felipe Nussi, prometendo emprego para jovens e desenvolvimento a vários níveis. MAPROJETO ARCUUYA Enquanto isso, o cabeça de lista do MDM, Arona Moçoalho, esteve a caçar votos no distrito de Vanduzi, tendo privilegiado o contato interpessoal. Depois, membros e simpatizantes daquela formação política foram juntar-se na sua sede para fazer balanço das atividades do dia. Felizmente, hoje fomos trabalhar num bairro de expansão, onde o problema de água, o problema de energia, o problema de saneamento são muito visíveis, e a população clama mesmo pela mudança, porque já estão há bastante tempo nessa área. Até hoje ainda há problema de água, as populações estão a beber água dos poços, uma água que não oferece condições para a vida, e não só, também clamaram a questão da distância que percorrem para chegarem ao único posto de saúde que está aqui na vila. Então a situação é mesmo grave, e não só, as casas foram destruídas pelo ciclone que passou há alguns meses, e até hoje ainda há sinais visíveis de ter passado esse ciclone, e nada do governo receberam. Então a situação é mesmo desolar, e nós deixamos lá a nossa mensagem, que tudo só pode ter solução quando votarem no dia 15 pelo partido MDM, pelo seu candidato, David Mbosimango. Já o cabeça de lista da Renamo, Alfredo Magumice, deslocou-se aos povoados de Mavi e Goi Goi, no distrito de Mussurizi, a cerca de 260 quilômetros da cidade de Chimoio. Em Iambane, o cabeça de lista da Ferlimo, iniciou hoje a campanha eleitoral no distrito de Jangamo. Daniel Chapo destaca a construção de um sistema de abastecimento de água, e um novo hospital distrital, como as grandes conquistas da Ferlimo naquele distrito. O cabeça de lista da Ferlimo foi, nesta segunda-feira, caçar voto no distrito de Jangamo, e foi recebido por membros e simpatizantes daquele partido. No período da tarde, Daniel Chapo orientou um comício popular no posto administrativo de Massavane e garantiu na ocasião que só a Ferlimo e o seu candidato podem desenvolver a província. O partido Frelimo e o presidente Yusse são as únicas pessoas que sabem muito bem o que fizeram, o que fazem e o que falta por fazer. São os únicos que sabem o que o povo quer. Massavane é uma região potencialmente turística. Daniel Chapo prometeu à população mais infraestruturas sociais. E a população precisa de uma escola. O cabeça de lista da Renamo trabalhou no interior do distrito de Machis, enquanto que o do Movimento Democrático de Moçambique trabalhou no distrito de Finhalouro. A Renamo acusa o secretário-geral da Ferlimo, Roquesilva, de instigar violência na campanha eleitoral. Entretanto, a Ferlimo distancia-se das acusações e reitera que está comprometida com a paz. O secretário-geral da Ferlimo, senhor Roquesilva, que esteve na província de Maputo, a instigar violência. Foi desta forma que a Renamo, através do seu cabeça de lista António Mochang, criticou o secretário-geral da Ferlimo, acusando-o de ter instigado a violência no bairro de Moçambuco, na Matola, quando fazia campanha eleitoral durante o fim de semana. Orientou uma reunião em Moçambuco, onde mandou as câmaras não gravar o discurso que ele estava a fazer em Xangana, investigar o ódio. Eu conheço o senhor Roquesilva, desde o momento em que era administradora de Junta, e quando passou para o diretor do STA e alguns distritos de Gaza, onde cometeu muitos ilícitos eleitorais. Acreditávamos nós que hoje, como secretário-geral do partido Ferlimo, tendo sido vice-ministro da Administração Estadual, tenha aprendido um pouco mais para perceber o que era a conciliação nacional. Já Ferlimo, através do gabinete provincial de preparação das eleições, distancia-se das acusações da Renamo e diz que está comprometida com a paz. É verdade que há partidos que andam a instigar a violência, que andam a fazer provocações a Ferlimo. Não há dúvidas quanto a isso. Mas nós temos feito tudo para nos contermos, para não respondermos também com violência. Portanto, não é a nossa conduta, não é a nossa forma de ser, a pautar pela violência ou instigar a violência. Nós somos um partido pacífico, somos um partido da paz, somos um partido que lutou e continuou a lutar para alcançar e preservar a paz para todos os moçambicanos. O MDM, que esta segunda-feira fez campanha no bairro Intac, acusou o governo de dia de ser corrupto. As crianças não têm carteiras, não têm salas de aula, mas há dirigentes nesse país, como na Inater, como na EDMC, onde ganham mais de um milhão e duzentos em salários. Isso preocupa-nos e nós, como MDM, queremos mudar essa situação. Nesta segunda-feira, a Ferlimo e a Renamo reservaram um dia para fazer balanço das primeiras três semanas da campanha eleitoral. Arrancou hoje a formação dos membros dos órgãos de apoio à Comissão Nacional de Eleições, CNE, e ao secretariado técnico de administração eleitoral, STAI, dos sete distritos municipais da cidade de Maputo, têm um domínio da nova legislação eleitoral, bem como dos procedimentos ligados à votação, entre eles o apuramento dos resultados. É necessário capacitá-los em matéria de legislação eleitoral, mas também é preciso capacitar aqueles que já estão cá a trabalhar há bastante tempo, que já haviam recebido anteriormente a formação, por forma que possam estar capacitados em matéria da nova legislação. Isto para permitir que no dia da votação possam saber exatamente como proceder em relação a todos os aspectos que têm a ver com a própria votação e com o apuramento. Em simultâneo e nas mesmas matérias, está a decorrer na cidade de Maputo a formação dos formadores provinciais que deverão formar os distritais. Ao nível da cidade de Maputo, nós vamos formar 238 candidatos a formadores provinciais para deles selecionarmos 216, que por sua vez estes 216 formandos que vão ser apurados vão formar ao nível da cidade de Maputo 7.561 membros das mesas de assembleias de voto. E para evitar mal-entendidos e outras interpretações em relação aos subsídios, a diretora provincial do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral avançou estarem acauteladas todas as questões logísticas. Na logística é onde nós vamos dizer exatamente quanto é que cada membro da mesa da assembleia de voto vai receber, quais são as condições para ele poder receber. E nós esperamos pagar logo que terminar o trabalho, mediante a entrega do trabalho. As formações estão a decorrer a nível de todo o país e terão a duração de 10 dias. Vamos a mais um intervalo. Hoje não temos a habitual previsão do tempo devido a motivos alheios à nossa vontade, pelo facto, às nossas sinceras desculpas. Até já. Muito boa noite. Uma vez mais estamos de volta ao Jornal e para completar o bloco da campanha eleitoral com a agenda do candidato a Presidente da República pelo MDM, Deves Simango, que esteve hoje a trabalhar no Distrito de Angoni, a província de Tete. Deves Simango fez promessas de abertura de empresas de agronegócios. Uns chamam isto de adrenalina, outros consideram ser o Moçambique real. Para Deves Simango, esta é uma estratégia de aproximação ao eleitorado esquecido. No segundo dia de campanha eleitoral no Distrito de Angoni, a província de Tete, o candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique levou horas para chegar a este povoado, habitado maioritariamente por gente humilde. A localidade de Namingona fica praticamente na parte limite entre a província de Tete, Moçambique e o vizinho Malauê. Do outro lado das montanhas é o Malauê e é muito difícil chegar à vila-sede do Distrito de Angoni por causa das estradas. E a população daqui diz que quando colhe a sua produção na Machamba, acaba levando ao país vizinho e vende a um preço muito baixo. Sofremos muito quando nós produzimos nossos produtos, que não temos caminho de onde for para vender, apenas só não sendo que é a vizinha Malauê. E lá sofremos com preços baixos. As estradas têm sido muito difíceis, principalmente no tempo chuvoso, não temos via de acesso. Então os nossos produtos vendemos no Malauê com um preço muito baixo. E o preço que nós marcamos para os nossos produtos, eles recusam. Dificuldades que são de domínio de Devis Simango, pois viveu aqui em Angoni durante 12 anos. Dese meu povo, passa dias a trabalhar a terra. Os meus irmãos que estão a mamar, deixam de mamar porque a mãe está a trabalhar a terra. Para poder produzir alimentos. Para esse meu irmão mais pequeno ter comida. Mas depois da colheita, temos que ir a Malauê vender. E quando nós chegamos lá, somos oprimidos. Perdemos dinheiro. Porque eles compram aquilo como eles querem. Meus irmãos, não pode acontecer isso. Depois deste comício popular, a caravana liderada por Devis Simango seguiu para outra localidade. E ao longo do percurso, foi testemunhando que de facto Angoni é um distrito com expressão quando se fala de agropecuária. E o assunto do tomate teve uma expressão mais realística. Quando cruzou-se com este grupo de senhoras, a caminho do Malauê, para vender o produto a um valor equivalente a 100 e 250 meticais, cada recipiente destes. Porque a sua jornada rumo ao dia 15 de outubro é longa. Decidiu comprar todo o tomate. E Devis Simango veio a esta outra localidade falar da questão do agroprocessamento. Diz ser imperioso ter aqui unidades de processamento para que possam empregar mais pessoas e ao mesmo tempo absorver muita produção que acaba se perdendo devido à falta de sistemas de conservação. Imaginem-se nós. Se tivéssemos aqui pequenas fábricas para fazer massa-tomate, Quantas pessoas iam trabalhar? Quantas mais não teriam tomate podre na sua casa? Quantas mais iriam ganhar mais dinheiro porque o tomate não ficou podre? Por outro lado, prometeu instalar uma escola agrária para que os jovens daqui possam aprender a ciência da produção agrícola. Nós queremos que os jovens da Angônia tenham escolas técnicas ligadas à agricultura. Para eles, não só trabalharem com a enxada, mas saberem cuidar da semente. Saberem cuidar da terra. Saberem trabalhar com adubos. Saberem conhecer a qualidade de semente. O tempo passa e Davi Semango vai percorrendo as províncias do centro do país. Esta terça-feira vai trabalhar noutros distritos daqui da província de Tete e depois rumo para a vizinha província de Manica. As imagens são de Ivo Oliveira, Ricardo Machava, STV. Vamos olhar o mundo. Sete crianças morreram na manhã de hoje, na sequência de desampamento de uma escola no Quênia que também feriu pelo menos 64 alunos. Construções precárias. Continuam a gerar morte no Quênia. Esta segunda-feira, uma sala de aulas da Precious Talent School, uma escola de Nairobi, capital do Quênia, desabou matando sete crianças e ferindo pelo menos 57 alunos. No Twitter, o Hospital Nacional Kenyatta reporta entrada de 57 pessoas. Esta não é a primeira vez que uma escola é erguida sem aprovação das autoridades de Nairobi. Atualmente, estima-se que entre 30 e 40 mil edifícios sem aprovação oficial estão em risco de ruir no Quênia. Em 2017, o edifício residencial desabou em Nairobi, matando 51 pessoas. O presidente da Tanzânia sugere absolvição a todos os detidos sob acusação de crimes financeiros, caso se confessem culpados e devolvam o dinheiro roubado ao Estado. Não é uma ordem, mas apenas uma sugestão. O chefe do governo da Tanzânia, John Magufuli, recomendou no domingo que fossem libertados todos aqueles indivíduos que foram detidos sob acusação de lavagem de dinheiro, fuga ao fisco e outros crimes financeiros, mas sob a condição de confessarem os crimes cometidos e ressarcirem todos os danos causados, escreve a Reuters. Magufuli acredita que esta medida poderia reduzir o grande número de prisioneiros nas cadeias, bem como ajudar o Estado a pagar suas despesas com o dinheiro devolvido. O presidente da Tanzânia reiterou que era uma opinião e não gostaria de interferir no Poder Judicial durante uma cerimônia de empossamento de novos funcionários do governo na presidência em Dar Essalam. Agora o desporto. A União Desportiva de Songo recebeu e venceu a Liga Desportiva de Maputo por 3 a 1 em jogo da 20ª jornada do Campeonato Nacional. Com a vitória, os hidroelétricos mantêm-se firmes na perseguição ao líder Costa do Sol. Foi um jogo realizado numa hora atípica, pelo menos no que ao Moçambola diz respeito. Os ponteiros do relógio marcavam 12 horas quando o árbitro da partida bitou pela primeira vez. A União Desportiva de Songo, jogando em casa, a tinha de vencer para chegar ao topo da tabela classificativa e a Liga Desportiva de Maputo procurava 3 pontos para escapar da turbulenta e desconfortável zona de despromoção em que se encontra. O pesadelo dos visitantes começou logo aos 18 minutos, quando Mário Sinamunda isolou-se na grande área, contorna o guardaredes e remata para o fundo das malhas. A União Desportiva de Songo continuou embalada na partida e chegou ao segundo golo, a passagem do minuto 32, pelo capitão Luiz Miquissoni, que recebeu o esferco à entrada da área, trocou as voltas ao adversário e, com toda a classe, introduziu a bola no fundo das redes contrárias. A Liga Desportiva de Maputo ainda a reduziu aos 40 minutos de grande penalidade por cabine, um golo no qual não tivemos registro de imagens. O bicampeão nacional não tremeu e fechou as contas do jogo com o bicho do capitão Luiz Miquissoni aos 88 minutos. Eram três pontos muito importantes, sabíamos que seria um jogo muito difícil. A Liga, havendo uma sequência de derrotas, portanto, ia fazer de tudo para nos tirar. Mas o mais importante eram os três pontos. E a todo momento, a todo jogo, tivemos o controle do jogo, e isso é o que foi o mais importante. Contudo, eu penso que foi um bom jogo de futebol. Tentamos fazer o nosso jogo, conseguimos até certo ponto, mas há que dar o mérito também à equipa do UDS, que sobretudo contornar essas situações todas. Os hidroelétricos, que seguem na prosseguição ao Costa do Sol, líder da prova com 41 pontos. A Liga Desportiva continua na zona de despromoção com os mesmos 22 pontos. O Ferroviário de Lixinga garantiu a presença no Moçambola 2020, depois de golear o Sporting de Nampula por 4 a 0 na última jornada da Divisão de Honra à Zona Norte. Os locomotivos de Lixinga esperam a simples homologação da sua ascensão pela Federação Moçambicana de Futebol. Houve festa no estado municipal de Lixinga na tarde deste domingo, com a exceção do Ferroviário local ao Moçambola 2020. E o Porto Astandar para esta subida foi o Sporting de Nampula, com forte apoio do seu guarda-redes, que ofereceu dois frangos à turma da casa. A goleada começou a ser desenhada aos 15 minutos com um golo de Júnior de cabeça. Depois veio o espetáculo do guarda-redesporting de Nampula, que começou neste remate fora da área de Abu, aos 22 minutos e, mais tarde, neste remate cruzado de Rimani, ampliar o marcador para 3 a 0 na primeira parte. Aos 81 minutos, Lelo fixou o resultado final em 4 a 0, iniciando a festa dos adeptos pela subida ao escalão principal do futebol moçambicano. A equipa técnica e a direção do Ferroviário de Lixinga destacaram o esforço dos jogadores para atingir o objetivo traçado. Neste momento estou muito legionário, porque sou o primeiro treinador a conseguir para o Ferroviário de Lixinga no Moçambola. Foi difícil organizar o campeonato, numa altura em que encontramos o clube mal, pegamos o clube, organizamos e hoje levamos o clube para Moçambola. Já o presidente do Conselho Autarco de Lixinga felicitou o Ferroviário pela exceção e prometeu colocar a relva sintética no estado municipal. Em nome de todos os munícipes, queria felicitar todos os atletas do Ferroviário pela conquista. Próximo ano teremos já o Moçambola. E no nosso manifesto constava trazer o Moçambola de volta. Agora o próximo desafio é organizarmos o nosso campo, colocar a relva sintética. Para já, o Ferroviário de Lixinga espera pela deliberação da Federação Moçambicana de Futebol em relação à denúncia do esporte de Tampula, que alega a maltodezação de um jogador pela formação da capital do Niassa. Está tudo visto no jornal. Graças pela atenção dispensada. Tenha uma grande noite. Tenha uma grande segunda-feira. Tchau. Tchau.